Música Bom, hoje é dia 10 de junho, faltam 3 meses para a filmagem e a gente veio fazer uma visita de locação aqui em Paquetá veio a direção, a direção de arte, a direção de fotografia para a gente catalogar os objetos de arte, fotografar possíveis enquadramentos, recusos, enfim Agregar o máximo de conteúdo possível para a nossa divulgação em redes sociais que é o nosso grande pilar, já que a gente se trata de uma websérie A gente está fazendo foto, fazendo vídeos curtos, fazendo bumerangues todo tipo de conteúdo bacana para agregar na nossa divulgação É, é muito firme, não pode entrar naquele ali que é grosso? Quando eu li o roteiro a primeira vez eu imaginava a Malu a Malu tinha a cara da Mirella Fora uma série de coincidências esquisitas que acontecem que permeiam aí a atriz e a personagem Tem até uma cena, eu não sei se a gente tem isso gravado Tem uma parte do texto das duas que elas brincam com uma coisa que é muito boba que é 10 de junho, julho, junho, julho você é péssima com datas, não sei o que E a gente fez isso E eu nem lembrava que isso estava no texto, sabe? E eu acho realmente que era julho ou junho Agora, eu não sei exatamente o que era Mas foi, a gente falou exatamente o que era no texto Eu e a Tati É julho Junho, mentira, é junho E está frio no Rio de Janeiro O desafio era fazer com que a Mirella numa primeira noite na casa se identificasse com a locação que vai ser a casa dela Então, eu era a primeira vez dela a empaquetar e de cara a gente já tinha que fazer com que ela tivesse uma propriedade sobre a casa Elas estão muito entrosadas Quem sabe até um... Um pouco entrosadas até demais Tati, eu, a gente teve uma sintonia muito forte desde o início Desde a primeira leitura Quando a gente leu o texto A gente se olhou e eu falei Pelo amor de Deus, tem que ser essa atriz Ela vem do teatro também A gente tem as mesmas questões, assim As mesmas preocupações De vida mesmo De uma história muito próxima, sabe? E a gente já clicou Em todos os sentidos A gente pensa parecido A gente sente parecido A gente se apoiou A gente ficou dentro de uma bolha Criando intimidade Essa intimidade existe Essa intimidade é real Esse carinho que a gente tem uma pela outra é real Uma coisa que a gente sempre fala É que é muito comum você encontrar Atores que trocam muito E que pro vídeo tem muita sintonia Fora do vídeo são coisas completamente diferentes E o contrário também Pessoas que fora do vídeo, fora da câmera Tem uma sintonia muito forte E que não conseguem passar isso pras câmeras E acho que a gente acertou nos dois lugares Porque a gente se gosta muito Troca muito, assim Enquanto Mirella, enquanto Tatiana E a gente troca muito no vídeo também Eu acho que passa, sabe? A gente tem uma verdade Que funciona Nos dois lugares Vocês vão sentir isso Eu acho que vocês já sentem Peraí, fica aí Aquele, né? Aí, ó É, mas isso aqui me incomoda Tá, mas tá ventando Não, não vai adiantar Ela pode trazer com a outra mão Já melhora, não melhora não? Dá pra fazer um peixe assim Com menos o sombra alto? Teria como não, né? Eu ia ser uma abelha Pra posar na sua flor Haja amor E você continua mesmo Eu sou a figurante Que é barra Bom, quando esse negócio for pro ar Já falei 30 vezes Ela que tá documentada Tipo assim, vai aparecer em 1 minuto e 20 Vai passar a folheira maluca Alguém vai comentar Folheira maluca, me identifico Se ninguém comentar um propagagem Gente, pra vocês Imagina, várias perfis Adorei a menina que está atuando Em 1 minuto e 20 Quem é essa atriz? Coloquem ela no papel principal Pra eu ter amoroso E começamos a preparação Era muito importante Por causa do pouco tempo Que a gente tinha de filmagem Que o elenco tivesse redondo Não tinha tempo de ficar Refazendo, refazendo, refazendo Então a gente quis trazer Um pouco do processo Do teatro e do cinema A nossa intenção Foi trazer essa linguagem de cinema Que ela é mais gostosa É mais lenta É mais trabalhado Pra dentro da internet Que geralmente é tudo muito corrido Então a gente preparou 3 meses O elenco E foi o tempo de trabalhar As nossas mídias sociais O tempo de formar A equipe de arte De fotografia E fazer com que o conceito Do todo funcionasse Isso é tão raro de acontecer Em projetos É tão raro de acontecer Em projetos com muita verba Com muita grana Em projetos muito grandes Num projeto independente É praticamente impossível Assim A gente tinha um preparador De elenco Incrível Incrível A preparação Basicamente foi construída A dois A Gabriela Construiu tudo comigo Tudo Eu precisei entender Absolutamente Tudo que a Gabriela Pensou quando escreveu E pensou quando desenhou A direção dela Porque eu não queria Que nada Absolutamente nada Ficasse com a minha cara Eu queria que ficasse Com a cara da identidade Da Gabi Com a cara Da impressão digital Das meninas Eu não queria Mini Adrianinhos ali Isso eu deixei claro Já desde o começo Eu acho que o que eu fiz Nesses três meses de ensaio Foi um workshop De interpretação Porque o Adriano Ele tem uma sensibilidade Impressionante Adriano é incrível Maravilhoso E foi curioso Entender que a Mirella E a Tatiana Eram atrizes Um pouco mais técnicas E a Simone Uma atriz Um pouco mais intuitiva E aí meu desafio Foi equilibrar Essa preparação Com atrizes De formações Tão distintas A gente ensaiava Toda semana Duas vezes por semana Durante três meses E às vezes Nem no teatro Você consegue ter Esse tempo de ensaio Teve uma coisa Que foi muito legal A gente Antes de começar A gente começou Pela cena Que foi a cena Do carro Do flashback Que foi o primeiro beijo Das duas E o Adriano Sugeriu A gente fez um grupo De WhatsApp Da direção Comigo e elas duas Mas como se elas duas Estivessem trocando SMS Uma com a outra Ali depois do primeiro encontro Nossa Vocês não tem noção Da quantidade de coisa Que a gente descobriu Nessa semana E esse exercício Foi muito bacana Porque ele conseguiu Cumprir com o que eu estava esperando Que era trazer um pouco mais De De Dessa coisa do emocional Mesmo Entre as duas Quando eu tocava Quando eu tocava meu celular Eu via que era A mensagem da Malu E eu era a Raquel Eu ficava nervosa E a Mirella Ela foi muito sábia Na hora de me mandar As minhas mensagens Eu ficava realmente Sem saber o que falar Foi muito legal A gente descobriu Muita coisa E durante o processo A gente foi descobrindo Mais e mais e mais Num primeiro momento Você lê o texto E você É natural Você entender A Malu Vilanizar a Raquel E aí enquanto você está lendo Estudando e compreendendo Essas personagens Você vai descobrindo nuances Ali e vendo que elas não Nenhuma É 100% bom 100% mal 100% certa 100% errada Então foram três meses Essenciais Essas personagens São muito complexas Não teria como Chegar nelas Sem esse período De preparação Ah, o que eu espero É que as pessoas Se divirtam muito Que as pessoas se envolvam Eu torço muito Por temporada 2 Temporada 3 Temporada 4 Temporada 1 milhão Porque acho que essa história Dessas meninas Ainda tem muito pano Para a manga E enfim Eu só estou feliz E grato pelo convite Eu só estou feliz Eu só estou feliz Eu só estou feliz Eu só estou feliz